Mais 44 linhas de ônibus começaram a circular hoje em João Pessoa, para evitar lotação. E quem precisa do transporte público continua reclamando das aglomerações, principalmente nas paradas de ônibus e também dentro dos veículos. Distanciamento social é uma regra impossível para quem depende do transporte público. E com a frota operando de forma reduzida, a situação parece ser ainda pior, até mesmo com o fechamento de todos os serviços não essenciais determinados no novo decreto. Essa senhora trabalha em um supermercado e precisa do transporte que, segundo ela, continua lotado. É muita gente nas paradas de ônibus, todo mundo junto um do outro. Ontem mesmo estava chovendo bastante, aquela parte lá de cima da lagoa estava cheia, lotado, lotado. Horrível. Com o número de passageiros ainda grande circulando aqui em João Pessoa, a CEMOB precisou ampliar a quantidade de ônibus, para dar conta da quantidade de passageiros que necessitam da frota. Hoje, agentes da CEMOB estavam fiscalizando a frota para que os passageiros não aglomerassem nas paradas e nem dentro do transporte. Se cada empresa determinar acima dos 12 passageiros, existe a punição, sim, conforme os artigos de transporte público da CEMOB.